Edu, você já fez algum esporte? Sim, já fiz um monte. Eu jogo futebol bem até, por exemplo, parece que agora eu tô meio grande, né? É meio ruim jogar futebol. Já fiz natação, na mesma piscina que o Gustavo Borges fazia, na minha escola, em São Paulo, que já é muito constante, no Paraíso. Já fiz... É... É... Boxe pra caramba, Muay Thai pra caramba, Judô... Sei lá, mas o que eu já fiz? É só isso, basicamente, só isso. Mas, esses tempos atrás, um amigo meu, professor de Jiu-Jitsu, falou assim, Edu, eu quero que você faça Jiu-Jitsu. Eu vou te levar lá. Eu vou te dar aula de graça, não vou te cobrar, tá? Falei, tá bom, vamos lá. Aí, cheguei lá no Jiu-Jitsu, ele me deu um kimono, e aí eu olhei, olhei... Até contei esses dias essa história aqui. Olhei. Ele falou, não, começa assim, começa assado, tá? Eu falei, você vai me desculpar, cara. Eu não consigo ficar rolando no chão com esses caras suados aí, não vai dar, não. Se aquele é o estágio que eu vou chegar depois, eu não quero mais. Deixa quieto, fui embora. Falei, valeu, vou continuar no boxe. Porque eu já não gosto do boxe, porque os caras já ficam suados também, né? Então, essa era a dificuldade que eu tinha no boxe. Você tá lá na... Tá brincando com os caras e os caras começam a ficar suados, eu já acho que não é nojento. Mas agora ficar rolando no chão com os caras suados, eu tô fora, eu tô de boa. Comigo não rola, não. Você tava falando que tu já contou isso ontem. Já contei isso ontem, né? Eu sei, mas estão perguntando, estão perguntando. Quem manda vocês assistirem meus vídeos todos? Mas tem que eu repetir, né? Pessoal do YouTube, deixa o like aí, hein? Se não deixar o like, vai travar o seu celular. Os caras não estão musicando, é brincadeira. Então, eu vou deixar o like.